Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Em um dia de paralisação de várias categorias do funcionalismo público do Estado, incluindo as da segurança, algumas alterações são observadas na rotina da capital. O movimento pela manhã foi considerado menor do que o normal no comércio do centro de Porto Alegre. Assim como os bancos, as lojas abriram as portas. Um centro menos agitado do que o normal, num horário já considerado de pico. 9 da manhã. Para esta gerente de loja, a diminuição no movimento é reflexo da paralisação dos servidores. O que a gente tem notado é o movimento mesmo, né? O pessoal, esse horário já está bem mais movimentado. Então está meio paradinho. Apesar do dia típico, nem passou pela cabeça não abrir a loja. E ela não foi a única. Não, porque já aconteceu outras vezes e a gente ficou tranquilo. O próprio Sindiloges e o Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre orientaram para o funcionamento normal dos estabelecimentos. Para esta divulgadora que trabalha no centro, a paralisação não atrapalhou a rotina dela nem a da cidade. Acho que não. Acho que tem até mais polícia do que os outros dias. O Tudo Fácil estava de portas abertas. Também lotações de ônibus, com exceção de uma linha na zona leste da capital, circularam normalmente. E quem foi de carona abriu o olho. Receio a gente sempre tem, né? Até mesmo quando não está em greve, né? Porque eu agora estou indo para o trabalho, quando saio é oito e meia da noite. E a gente tem receio sempre, sempre. A grande dúvida era sobre o atendimento nos bancos. A maioria funcionou normalmente, pelo menos no centro da cidade. O expediente foi garantido por uma liminar do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, expedida ainda nesta madrugada. A decisão permite o funcionamento das agências ou postos bancários, independente da existência de policiamento. Na educação, o movimento foi dividido. Enquanto algumas escolas da capital não abriram as portas hoje, outras trabalharam normalmente, principalmente no interior do estado. Em nota, a Secretaria de Educação diz que respeita as manifestações dos servidores, mas que teme por futuros prejuízos à comunidade escolar e aos alunos. Já em frente ao Hospital Sanatório Partenon, foram registrados protestos. Serviços importantes, como o ambulatório e o atendimento em atenção terapêutica, não funcionaram. Onde tem as agendas, foram todos desmarcados e reagendados. No caso, para amanhã ou para segunda-feira. Mas ninguém deixou os que vieram, ninguém deixou de ser atendido se fosse uma emergência ou um caso de mais necessidade. As entidades que representam os servidores da área da segurança pública afirmam que a adesão ao movimento de protesto é significativa. A Brigada Militar adotou alguns procedimentos para garantir o policiamento nas ruas da capital. A BM deslocou policiais de plantão para o Beira Rio, Arena do Grêmio e o Cais do Porto, visando a evitar que os bloqueios na porta dos batalhões impedissem a saída dos servidores. Na arena, mais de 100 policiais passaram a noite para poder sair às ruas e garantir a segurança do jogo de Grêmio e Santa Cruz na noite desta quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. A estratégia de deslocar os policiais teve efeito. Nas proximidades do Beira Rio, no Parque Harmonia, havia uma viatura com quatro policiais. Na Praça da Alfândega também. Um helicóptero da Brigada Militar passou parte da manhã sobrevoando o centro e a Cidade Baixa. Mas em uma rotina que parece normal, as manifestações seguem. No nono BPM, a Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar faz um protesto em frente à entrada. Um servidor e muito mais ainda da Brigada Militar, que é uma das profissões mais interessantes do mundo, tem que sair psicologicamente em condições para a rua. Não pode deixar as mínimas necessidades de sua família, tem que ser atendida. No Instituto Geral de Perícias, os funcionários se concentram em frente à instituição, onde colocaram um boneco simbolizando o trabalho da perícia. A adesão à paralisação é espontânea, mas o Sindicato dos Peritos Oficiais diz que a maioria parou as atividades. Alguns estão nas sessões internas, então não estão aqui na rua conosco, mas estão de braços cruzados. No Palácio da Polícia, também é significativo o número de agentes que aderiram à paralisação. O Sindicato dos Escrivães, Inspetores e Investigadores de Polícia, o GEIRME, orientou a categoria a manter 30% dos funcionários nas delegacias do Estado. Só casos de crimes hediondos estão sendo atendidos. Enquanto houver o parcelamento de salário, a gente orienta os nossos associados, os policiais civis do Estado do Rio Grande do Sul, que só façam, só trabalhem no período normal de trabalho. Os sindicatos de instituições de segurança pública devem se unir a outros movimentos sociais e ao Sindicato dos Professores e realizar um ato público em frente ao Palácio Piratini durante a tarde de hoje. Pelo interior do Estado, a mobilização de servidores afetou alguns dos serviços públicos. Em Pelotas, na região sul, algumas escolas estaduais pararam. Em TAPES, na Costa Doce, escolas também não funcionaram. E os policiais mantêm a operação padrão dos últimos dias. A paralisação dos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul em TAPES atingiu alguns serviços essenciais, como, por exemplo, as escolas. Das cinco escolas estaduais do município, três aderiram à paralisação 100%. Já o atendimento na Delegacia de Polícia Civil de TAPES está dentro da operação padrão, atendendo somente casos de emergência. Pequenas ocorrências devem ser registradas através do site da Polícia Civil na Delegacia Online. Com a revogação da ordem judicial que fecharia as agências bancárias nessa quinta-feira, o serviço bancário está funcionando de forma normal em TAPES. A Brigada Militar, por sua vez, está fazendo também uma operação padrão com a viatura parada em seu pelotão e atendendo apenas situações de emergência. Nesta manhã, as escolas Assis Brasil e Félix da Cunha não funcionaram. Para hoje à tarde, os professores estaduais estão programando uma manifestação no centro da cidade. Segundo o Comando Regional de Polícia Ostensiva do Sul, os servidores da segurança pública em Pelotas não paralisaram. Os ônibus também circularam normalmente e o comércio funciona em horário normal. E o governo do estado pede que as manifestações ocorram de forma pacífica e sem prejuízo à população. O secretário estadual de segurança diz que a manifestação é justa, mas que é preciso ter responsabilidade. Eles têm responsabilidade na proteção da sociedade, porque essa responsabilidade é essa atribuição dos policiais. Os policiais estão trabalhando. Acima das dificuldades todas dos policiais, está o sacerdócio dos policiais na proteção à sociedade. Em mensagem divulgada nas redes sociais, o governador José Ivo Sartori disse que não vai tolerar protestos violentos. Ele pediu a compreensão da sociedade diante da difícil situação econômica do estado e do país. O parcelamento de salários não é um ato de vontade minha ou de quem quer que seja. Precisamos olhar para a crise econômica do país, que tem quase 12 milhões de desempregados. Precisamos olhar para a situação estrutural do estado, com 75% de gasto com pessoal e 55% de servidores aposentados numa mesma folha. Mas avançamos na área da segurança. Integralizamos todos os aumentos salariais. Foi a única área que teve aumento. Os problemas do estado só serão resolvidos de forma solidária. Agora pela manhã, o secretário-chefe da Casa Civil, Márcio Biol, que fez uma análise sobre o movimento dos servidores. A gente pediu equilíbrio e bom senso, porque as dificuldades que o estado vive não serão resolvidas através do assodamento dos ânimos. Então, até no dia de hoje, a preocupação era grande, as pessoas estavam preocupadas, mas ainda que as coisas transcorreram num grau de normalidade. O que contribui para que nós possamos não só manter o cotidiano, mas para que continuemos trabalhando na busca de alternativas e saídas. No Hospital Conceição Zona Norte da capital, os servidores da área da saúde também estão paralisando as atividades nesta quinta-feira. A categoria pede aos sindicatos patronais que melhorem as propostas de reajuste salarial. Os sindicatos afirmam que, em função da crise financeira enfrentada por hospitais e da falta de repasses municipais, estaduais e federais, há dificuldades para a recomposição salarial neste ano. Aprovada em Assembleia Geral, o movimento vai durar até às sete horas desta noite. Na semana passada, os servidores fizeram manifestação em frente ao Hospital Cristo Redentor. Na semana que vem, a campanha vai até a UPA, Moacir Esclir e o Hospital Femina. Os atos contínuos de três semanas foram definidos por unanimidade em 14 de junho, em Assembleia Geral convocada por mais de dez sindicatos do setor. A categoria exige que as entidades patronais melhorem as propostas de reajuste apresentadas até o momento. As dificuldades financeiras colocam em risco os atendimentos no Hospital Montenegro, no Vale do Caí. Depois de cobrar débitos do Estado, que ocasionaram o fechamento do setor de especialidades, agora são dívidas tributárias com a União, que ameaçam o futuro da Casa de Saúde. A Receita Federal deu um prazo até o fim de agosto para que o hospital pague seis milhões em débitos. Se isso não ocorrer, essa dívida, acrescida de multa e juros, pode saltar para 20 milhões de reais. Os débitos se reperem ao não pagamento de PIS, INSS e Imposto de Renda. A direção do HM busca alternativas para resolver o impasse, como um empréstimo junto ao Banrisul. Na Serra Gaúcha, predomínio de sol à tarde. O tempo fica firme à noite, com pouca variação de nuvens em Caxias do Sul, máxima de 24 graus. No Planalto, tempo firme, com pouca variação de nuvens no restante do dia. Em Passo Fundo, máxima de 23 graus. Sol entre poucas nuvens na região noroeste hoje à tarde. Em Ijuí, as temperaturas atingem os 26 graus. Tarde de tempo nublado, com poucas aberturas de sol em Uruguaiana, na fronteira oeste. À noite, o tempo abre. As temperaturas podem chegar aos 25 graus. Na cidade de São Borja, o tempo vai abrindo ao longo do dia. A nebulosidade diminui à tarde, com as temperaturas podendo alcançar os 28 graus. Em Alegrete, chuvas rápidas à tarde, máxima de 25 graus. Lançado o programa de estímulo à produção de energia renovável no Estado, o BRDE disponibilizou meio bilhão de reais para incentivar o uso de fontes eólica, solar, hidráulica, biomassa, geotérmica e das marés. Os recursos são destinados a projetos de geração e distribuição de energia em 2016, sendo que mais de um terço do valor já foi contratado. Outros 100 milhões de reais também são oferecidos pelo Badesul. A falta de explicação para as alterações no cheiro e gosto da água preocupam. A qualidade da água de Porto Alegre foi tema no debate no Parlamento Municipal. O gosto e o odor da água preocuparam os porto-alegrenses. Mas, semanas depois, o motivo ainda é desconhecido. Um teste realizado em São Paulo analisou 132 parâmetros e garantiu a potabilidade da água, mas não encontrou a causa das alterações. Por isso, a solução é continuar investigando. Agora estamos finalizando a contratação de um novo laboratório e iremos analisar, nessa mesma linha de pesquisa e investigação de compostos voláteis, um conjunto agora de 478 parâmetros em 15 pontos que serão coletadas à mostra. O problema foi discutido em sessão plenária na Câmara de Vereadores. Representantes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, da Fundação Estadual de Proteção Ambiental e o DEMAI esclareceram as medidas tomadas até agora. O resultado da terceira semana de monitoramento, divulgado hoje pela FEPAM, apontou presença de esgoto sanitário na água do Guaíba. No entanto, a constatação é insuficiente para explicar a alteração no gosto e no odor. Encontramos nada assim que pudesse evidenciar ou apontar um caminho específico dentro das investigações que a gente está fazendo para afirmar de fato o que possa causar uma alteração, tanto na qualidade do curso hídrico em si ou como qualquer outro tipo de resposta. O Ministério Público acompanha a investigação e considera preocupante a falta de respostas. Se a gente não sabe o que está desencadeando isso, o que garante que logo adiante no futuro, quando as condições climáticas se tornarem até mais graves, ou seja, quando vier o verão, que tivermos calor, isso com fenômenos outros pode tornar ainda mais preocupante a situação do Guaíba. O convênio com o novo laboratório que vai analisar a água está sendo firmado. A previsão é de que o resultado esteja disponível no próximo mês. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mudou as regras para a classificação dos remédios que podem ser vendidos sem receita médica. Com as novas regras, a lista de medicamentos dessa categoria deve ser ampliada. Pelas novas regras da Anvisa, os medicamentos que não precisam de receita médica devem atender a sete critérios. O tempo de comercialização. Só se enquadra nessa categoria medicamentos com 10 anos de comercialização no Brasil ou 5 anos no exterior. O perfil de segurança significa que as reações adversas devem ter baixo potencial de danos à saúde. Indicado para tratamento de doenças não graves. Deve ser usado por curto período. Deve ser manuseável pelo paciente, ou seja, não precisa aplicação por injeção, por exemplo. Deve ter baixo potencial de risco à saúde, caso seja mal administrado. E não pode ter potencial de dependência. Para a coordenadora técnica de assuntos regulatórios do Sindicato das Indústrias Farmacêuticas do Rio Grande do Sul, as normas são boas tanto para o setor quanto para os pacientes. O medicamento isento de prescrição, ele é indicado para sintomas de fácil detecção. Ou seja, que o paciente já conhece, ou o seu cuidador, ou um farmacêutico oriente, que são sintomas recorrentes, que passam rápido. E que sim, ao administrar o medicamento isento de prescrição, ele alivia ou cessa esse sintoma. A Anvisa ainda não divulgou a nova lista de medicamentos que podem ser vendidos sem receita. Ela deve ser maior que a lista que está em vigor. As novas regras passam a valer a partir do dia 3 de setembro. Segue até o final da tarde de hoje na Universidade de Passo Fundo o Congregar. Considerado o maior evento de recursos humanos do sul do país, o Congresso discute o papel de uma liderança bem informada, atuante e dedicada às pessoas num cenário de conectividade e crise brasileira. 500 inscritos de várias partes do Brasil participam da programação que conta com palestrantes de formações internacionais em diferentes áreas. O sol aparece entre muitas nuvens com chance de chuva rápida e isolada em Santa Cruz do Sul. As temperaturas chegam aos 27 graus. Tempo encoberto com poucas aberturas de sol e pancadas de chuva à tarde em Santa Maria. Máxima de 25 graus. Em Cachoeira do Sul, chuvas rápidas à tarde. Durante a noite, o tempo abre. Termômetros podem atingir a marca de 24 graus. Veja a seguir quem são os atletas do remo e da natação que vão representar o Rio Grande do Sul nos Jogos Olímpicos. Na região da campanha, sol alternando com pancadas de chuva. Em Bagé, máxima não ultrapassa os 22 graus. Tempo encoberto ao longo do dia e possibilidade de chuva à noite em Pelotas. A máxima chega aos 21 graus. Tarde e noite, com muita chuva no litoral sul. Em Rio Grande, pouca amplitude térmica. A mínima hoje foi de 14 e a máxima chega aos 19. Falar do escritor mineiro João Guimarães Rosa não é tarefa fácil. Afinal, ele escreveu romances marcados fortemente por neologismos, intervenções semânticas e linguagem coloquial que até hoje são estudados. Sua obra mais conhecida foi escrita há exatamente 50 anos e o consagrou como um dos mais importantes escritores brasileiros do século XX. E é sobre esse livro que o apresentador do programa 12 Letras da FM Cultura, o Luiz Dio, vai comentar agora, vai falar pra gente aqui no programa. Dio, contigo, boa tarde. Boa tarde a todos. Hoje vamos falar do João Guimarães Rosa, esse autor mineiro que viveu entre 1908 e 1967. Ele foi médico, foi também diplomata. E a sua principal obra é essa aqui, né? O Grande Sertão Veredas. Sua primeira edição é de 1956. Aqui a gente tem a história do Riobaldo, um ex-jagunso que está conversando aí com um interlocutor a qual ele se refere apenas como doutor, né? Ele está contando a sua vida, suas dúvidas, seus amores, suas inquietações. Inclusive, ele tem uma dúvida se existe ou não o diabo. E no livro também tem uma história interessante, um outro personagem, o Renato, ou o Diadorim, companheiro de batalhas, jagunso também. E surge ali um amor impossível entre eles. Claro que isso vai ter um desdobramento mais adiante pro leitor. Esse livro é super importante, do Guimarães Rosa, ao Grande Sertão Veredas, porque ele reinventou o regionalismo, né? Ele colocou coisas aqui, a fala do sertanejo, ele reinventou, ele inventou uma série de palavras pra descrever essa narrativa. Tem também um tom poético, uma sonoridade toda própria. É realmente um livro que reformulou, de certa forma, a literatura brasileira. Pra muitos críticos, né? Grande maioria, esse livro é o maior acontecimento literário do século XX aqui no Brasil, o Grande Sertão Veredas. Muita gente diz, puxa, mas é um livro complicado. Na verdade, ele exige um pouquinho mais de dedicação, né? Ler umas dez páginas iniciais pra sentir o ritmo do livro e depois se deixa conduzir pela história que vai valer a pena, sem dúvida. É isso, eu volto com vocês aí no estúdio. A chance de conquistar uma medalha inédita em casa anima atletas que treinam no Rio Grande do Sul e que vão disputar as provas de remo e de natação nos Jogos Olímpicos. Bom, a gente vai ver na reportagem de hoje, da série sobre os gaúchos na Rio 2016. O sobrenome é Vela, mas a modalidade escolhida por Javi foi o remo. Filho de pai brasileiro e mãe espanhola, Javier Vela Maggi, de 26 anos, conhecido por Javi, abriu mão de disputar uma vaga na Olimpíada pela Espanha. Escolheu o Brasil. E para isso, teve que se naturalizar brasileiro. Agora, defende o país nas Olimpíadas do Rio. Os dois parceiros são o treinador Marcelo e o William, de 25 anos, que começou no remo através de um projeto social. Nos últimos meses, eles formam uma equipe inseparável. Para os remadores, esta é a primeira Olimpíada da vida deles. A gente estava treinando muito mais antes, em mais quantidade, e agora a gente está meio que equilibrando a balança, tipo, tirando o volume e botando mais a intensidade, para, justamente, ficar mais rápido perto da competição e ganhar alguns segundos aí. Todos os dias de manhã cedo, a dupla singra as águas do Guaíba num esforço colossal. E olha que para puxar remo, tem que ter dieta e peso controlado. Quando um come demais, o outro tem que comer de menos. No caso do peso, acontece esse equilíbrio e, bom, o Xavier, ele me ajuda bastante, porque ele me dá uma margem de um quilo e meio a mais que eu possa pesar, né, por ele ter mais facilidade e não perder tanto desempenho. Se no peso eles compensam, na hora da prova, a recompensa pode vir na forma de uma medalha, mas a ideia é mais modesta. Nossa expectativa simplesmente é quedar entre os doze primeiros, né? Daí pegar uma final B seria, para nós, até agora seria um objetivo, um objetivo cumprido, né? Quais os fatores aí que podem contribuir para uma vitória? Uma vitória, sem dúvida, eles terem uma boa preparação final, ajustar alguns detalhes técnicos e a gente saber usar bem a nosso favor o fator de casa. A lagoa é um lugar especial para remo, ela tem condições que variam muito rápido, de vento e de marola. Se a gente souber usar bem a favor, talvez até tenha uma medalha inédita. Pela primeira vez, um clube gaúcho tem dois nadadores classificados para disputar nos Jogos Olímpicos. O tempo de Graciele, nos 50 metros livre, é o inverso da amplitude do sorriso. Minha prova é uma prova muito rápida, então é treinamento de saída, do breakout, depois da ondulação, né? E são os detalhes para a minha prova. Sua estreia foi em Londres, mas agora o foco é na experiência. Já André, do revasamento 4x200, participa da sua primeira Olimpíada, levando um reforço afetivo. Deixar a emoção falar mais alto aí, deixar que os treinos aqui também me acompanhem. Tem o apoio da minha família que vai estar lá junto também. O meu técnico também que me acompanha há 10 anos aí na jornada. Eu acho que tem tudo para ser uma estreia já com o pé direito. O Canal Aberto volta amanhã. Você fica agora com o Plano de Jogo. Outras informações no 2ª edição, às 7 da noite. Uma boa tarde para você. Boa tarde.